Vou mostrar a nossa casa na Eslovênia. Olha a nossa P aqui em Viena, no último destino da Croácia. Mostrar aqui um dos lugares que a gente ficou na Alemanha. Olá, Vida Retada gravando mais um vídeo sobre a nossa última viagem ao leste europeu. E dando dicas fantásticas para você fazer a sua viagem. E se você não viu o primeiro vídeo com as dicas, vai lá no nosso canal, aproveita e se inscreve. Dá um like também em nossos vídeos, isso é muito importante para todos nós. Primeiro vídeo nós falamos de... Aluguel de carro e qual a melhor forma de se deslocar entre os países. Só para lembrar para você, nós viajamos por nove países, rodamos 4.600 quilômetros e visitamos 18 cidades. Hoje nós vamos falar... Sobre hospedagem e alimentação. Olha, nós fizemos assim as contas bem por alto, a gente chegou a economizar na nossa hospedagem e alimentação em torno de 30% em relação à hospedagem e talvez mais de 40 ou 50% em relação à alimentação. Isso aí é uma estimativa. Eu acredito que a gente economizou bem mais. E você deve estar perguntando, como é que nós fizemos as nossas reservas? Nós usamos basicamente dois caminhos, Booking e Alugue Temporada. Alugue Temporada. E aí, por que a gente não usou o AirBnB aí tão falado? Nós fizemos a comparação em todos. Qual o problema do AirBnB? Apesar dos preços serem os mesmos do Booking ou do Alugue Temporada, mas eles cobram uma taxa muito alta. E teve a pesquisa que nós fizemos em que a taxa que se pagava era maior até do que o próprio aluguel. Essa taxa que a gente está falando é a taxa de serviço que é cobrada pelo aplicativo. Então, fique atento, seja Booking, seja Alugue Temporada ou seja AirBnB, você fique muito atento ao valor que eles cobram por essa taxa de serviço. Na verdade, nós alugamos a maioria pelo Booking e duas pelo Alugue Temporada. Todos os dois foi super fácil, super tranquilo. A gente optou por pagar antes, quer dizer, quando a gente viajou, nossa viagem praticamente já estava toda paga, né? Agora, lembrando que é sempre à vista, né? O que vale a pena? Preço, né? E também as hospedagens foram todas maravilhosas, né, Vi? Só para você ter uma ideia, a gente das 22 noites que a gente dormiu efetivamente na Europa, somente 4 não foram em apartamento ou casa. Mesmo assim, foi em aparte hotel, não é isso? Aparte hotel. A pergunta mais frequente. Como é que você faz para pegar a chave com o proprietário ou com o responsável pela locação? Tudo isso se combina antes. Alguns deixam a chave embaixo do tapete da porta ou embaixo de um vaso. Outros moram perto. O importante da locação realmente é a comunicação antes com os proprietários, né? Eles são muito agradáveis, super receptivos. Sabe, tem prazer de que você goste da casa deles, né? Geralmente eles deixam uns mimosinhos para a gente, um biscoitinho, uma cerveja, uma maçã, uma geleia, né? Sempre eles gostam de receber bem. Roupa de cama sempre tudo muito limpa, cheirosa, né? Casas bem cuidadas, bem arrumadas, bem decoradas, né? Perguntar pela roupa de cama, pela roupa de banho, né? Algumas querem cobrar por fora, outras não. A gente não teve nenhuma que cobrasse. Apenas um lugar, camping lá no Lago de Garda, que é na Itália. Quisemos experimentar, né? Viver um camping europeu. Curtir um pouco das trilhas, das barracas, enfim. E lá não havia roupa de cama, nem banho, né? E assim, o preço eu achei bem salgado, porque eles cobraram 5 euros pela roupa de cama de cada pessoa, né? A gente tem uns vídeos aí de onde nós ficamos e vamos mostrar para vocês. Vamos viver uma experiência nova aqui, em um lado da Itália. Olha só o grande estilo do nosso acampamento. Nós estamos num tipo trailer. E aqui tem banheiro, quarto de casal, mais dois quartos onde tem duas camas. Super simpático. Olha que gostoso. Banheiro, sala e uma cozinha totalmente funcional. Com fogão, com pia, geladeira, televisão. Ela não é um barato. Sabe que eu estou me sentindo naqueles filmes americanos ou europeus, onde as famílias acampam e curtem lagos e florestas? Pois é, é assim que eu estou me sentindo. É o último destino da Croácia. Olha que massa. O céu está lindo. A beira da estrada, cheia de chalé. Flores. Olha que coisa mais linda. A gente se sente um pouco croata. E aí, meu amor? Frio, 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 gelo. O nosso apartamento. Esse é o nosso quarto. Tem a cabeça, olha. Está menino. Olha que coisa. Menino fofinho, cheiroso. Pensa num negócio cheiroso. Quarto dos meninos, olha. É, então ficou senta tanto. Cama, jojo. Como é? E aqui as duas, cama das duas. E aqui a Stephanie já na cozinha. Olha que coisa mais linda, mais agradável. Vou mostrar a nossa casa na Eslovênia, em Luibliana. Olha que legal. Cozinha, mesinha posta. Composta, na verpia. Aqui, banheira. Banheiro. Tem uma sala aqui, com um sofá enorme. Olha que legal. Você poderia ter feito isso também. Aqui. Tem um escritóriozinho. Uma cama lá em cima. E aqui, tchan, tchan, tchan. Quarto do casal com mezanina e tudo. Olha que chique. Duas camas lá em cima. E uma big cama aqui. Não é show, não? Ahá! Vamos lá. Eu tenho uma dica no vídeo anterior, quando falamos sobre aluguel do carro e sobre deslocamento. A gente falou um pouquinho sobre a dificuldade de estacionamento. Procure sempre saber, no momento de alugar, se a residência que você vai alugar tem garagem. Ou se tem garagem segura nas proximidades. Se um imóvel, o preço for pouquíssimo diferente de outro, opte pelo que tem garagem. Sempre é muito importante isso em relação à Europa. em qualquer país da Europa. Sempre deu tudo muito certo. Graças a Deus, hospedagens maravilhosas. Nos sentimos realmente em casa, em cada lugar que fomos. O que é interessante para a gente também ficar em casa, além de viver um pouco da cultura deles, da própria vida deles, de cada país, é que também você pode lavar as suas roupas, já que a nossa dica é levar pouca bagagem, né? Então, assim, quase todos os apartamentos que a gente ficou, quase todas as casas tinham máquina de lavar. Eles deixam sabão, eles deixam tudo. Máquinas de lavar funcionando, né? Muitos têm secadoras. São casas realmente completas. Olha a nossa P aqui, hein? Viena. Nosso quarto. Olha como é, a gente está aqui no teto. Não é massa? Aí aqui é cozinha. Bem legal. Aqui é a sala de jantar. Olha como é lindinho. Tem varanda ali. E aqui é a sala. Quarto. Aqui. Outro quarto. E olha como é massa. Aqui, ó. Você está na rua, ó. Mostrar aqui um dos lugares que a gente ficou na Alemanha, perto de Munique. Isso aqui é um apartamento que a gente alugou. Olha só a sala, ó. Sala. Aqui, ó. Nosso quarto. Super quarto. Aqui tem banheiro que sai lá dentro do quarto. Olha aqui a sala, ó. Sala de jantar. Lá no fundo, mais outro quarto. E ali, a cozinha. Sai aqui fora, ó. Na varanda. Muito verde aqui ao redor, olha. Olha lá. Jardim. Flores. Lá atrás, ó. Olha aquela visão, ó. Ali é um lago. Está estourando aqui a imagem. Aí chegou. Lago belíssimo lá atrás. E aqui a gente quase se despedindo, ó. Olha aqui a turma. Um brinde aí para vocês. Um abraço. Valeu, galera. Vamos falar um pouquinho agora sobre alimentação. Eu acho que a grande vantagem de você optar por ficar em casa ou em apartamento é a economia que você faz em relação à alimentação. Normalmente a gente faz alimentação café da manhã e jantar em casa. E olha que isso termina sendo um grande barato, uma grande alegria. Porque aí todo mundo se reúne, hein. Sem fogo. De manhã a gente já vai traçando o programa que a gente vai fazer durante o dia, já vai conversando sobre o que vai fazer. E à noite quando a gente retorna isso do café da manhã e à noite quando a gente retorna tem o bate-papo de como foi o dia, contando história, o que foi engraçado, as dificuldades que passamos e termina sendo um grande barato. E às vezes as pessoas dizem, mas e aí? E que cardápio? Que cardápio a gente usa? Olha, veja só. O mais caro que eu acho numa viagem realmente é a alimentação. E as nossas viagens todas sempre foram muito econômicas, né, porque a gente não tem muito dinheiro, tudo é muito sacrificado. E a gente vive juntando o ano inteiro as reservazinhas, algumas coisinhas, né, dando prioridade realmente a viagens. O melhor item de se economizar é alimentação. A gente já fez experiências assim, e quando a gente come somente fora, sai super caro, né, às vezes sai dobrado o preço. O que a gente faz? Nós compramos nosso café da manhã, e o que é o café da manhã? Coisas super simples. Pão, queijo, presunto, geleia, um pâté, um achocolatado, um suco, ou mesmo um cafezinho, eles lá têm café gelado, né, leite com café. Manteiga, ovo, iogurte, frutas a gente compra, tudo muito bom. A Europa tem muitas frutas, saborosas, frescas. A Europa, a qualidade dos alimentos é bem diferente do nosso, infelizmente, né. Tudo é muito bom, tudo é muito gostoso, saboroso. Jantar, coisas super simples e coisas super rápidas. E massas, né, deliciosas, deliciosas. Massa, nhoque, macarrão, uma pizza. O preço que você fosse pagar no restaurante por um prato, a gente come a família inteira. Eu vou dar só um exemplo aqui de como as refeições podem ser deliciosas e ao mesmo tempo baratas. Teve um jantar que chamou bem a atenção da gente lá na Alemanha, em Munique, que a gente fez as contas. A gente comeu um nhoque delicioso e já comprou molho pronto. A gente comprou uma espécie de, não sei se de presunto ou de mortadela, alguma coisa assim, bem picadozinho. Já vem assim no potezinho. Cortado. Cortado. E tomamos o queijo. Tomamos o vinho, o vinho três euros, um vinho alemão maravilhoso. Quando a gente terminou de fazer as contas, em real, ficou menos de dez reais por pessoa. E a gente comeu muito bem. Uma comida assim, bem... Saborosa. Saborosa, como se nós estivéssemos realmente no restaurante. E sobrou muito, né? E sobrou, e a gente faz brinde, a gente conversa. Então assim, vale muito a pena essa história de você fazer a sua refeição pela manhã e à noite em casa. E afora isso, você vive também um pouco da cidade. Você vai ao supermercado, você vai à feira livre, você vai passar, olha ali a feira livre. E a gente vai na feira livre e compra frutas. Tudo muito organizado, bem diferente das nossas, né? Vamos dizer aqui o cardápio, tortelona ou tortelina. Você decide. De quê? De bolonhes? Não, de ricota com espinafre. E de... Mortadela. Com molho, dois queijos. Com molho, dois queijos. Maravilha. Aí aqui, nhoque. 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 Com bacon, cortadinho. Com bacon, calabresa. Com bacon. E molho bolonhesa, direto da Itália. Direto da Itália, bolonho italiano. Suco de maçã. Olha o molho. É. E a sobremesa aqui, ó. Vamos pra moesa. Péssaro, amora. E... Nutella. Uhul. É. É claro que com isso a gente não está desestimulando você a experimentar um bom restaurante ou vários restaurantes. Quem tem grana, claro, nem precisa levar esses conselhos aí em consideração. A gente está partilhando com vocês porque realmente viagem custa muito caro. E a alimentação representa muito do valor da viagem em qualquer lugar que você vá. Claro que nós também experimentamos a culinária local, né? Pelo menos uma vez em cada cidade nós fazemos isso. Comemos fora, jantamos ou almoçamos, né? Pra experimentar e curtir a culinária local. E a gente gosta muito, sabe de quê? Comida de rua nas cidades. A gente sempre gosta do doce mais famoso, o lanche mais famoso dos locais. Vocês vão ver muito isso nas nossas reportagens. Uma dica também que eu amo, a gente adora fazer, principalmente nossa família junta, quando a gente viaja junta, é piquenique nem os parques. Ir para os parques, sentar na grama, forrar, botar o lanche e depois ainda dar uma descansadinha, né? É simples, né? Uma dormidazinha, um cochilo. É a hora de descansar, é a hora de conversar, se encostar um no outro, né? E dar aquele cochilo. É muito bom fazer piquenique. Bem, pessoal, é isso em relação à hospedagem e alimentação da nossa viagem, que a gente partilhou com vocês sempre no sentido de colaborar, de ajudar vocês a planejarem uma viagem mais tranquila. Econômica. Econômica, principalmente, que é o nosso caso, né? A gente viaja há muito tempo e quando a gente casou há mais de 30 anos, a gente andava com uma barraquinha em cima do nosso fusquinha e a gente acampava e a gente ia para pousadas super simples. E se você tiver alguma dúvida ou quiser alguma dica ou quiser perguntar a gente qualquer coisa em relação à viagem, hospedagem, alimentação, pergunta, escreve aí, dá like, conversa com a gente. A gente vai gravar ainda outro vídeo sobre dicas gerais em relação à cidade, em relação a roteiros, contrata ou não contrata guias. A gente vai também ainda fazer outro vídeo em relação a isso. Continue assistindo os nossos vídeos e sempre que gostar, dá um like. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.